Vou começando em público, vou conquistando, estou na clima E as meninas perdem a linha, sabem que sem mandar uma rima Não estou nem aí pra intriga Cheguei pra representar, joga as mãos pro ar Não tem aço de lamentar, só Jesus pra aclamar Cheguei com tudo, vou dizer, quem não quer saber do recalque Levante as mãos e que eu quero ver Essa eu vou dizer, é uma só, o recalque vira pó Só falar que é nóis, agora a ostentação sou rei Quero ouvir dizerem quem manda na lei Minhas rimas é tipo free, nunca vai haver alguém que rima igual a mim Quero ouvir dessa vez a falsidade em casa sem timidez Sou rei da ostentação, por isso sai do chão, levanta a mão Na embaixada sou patrão, quem gosta de carrão, levanta a mão Peçuda do mengão, é o caldeirão Como de costume, só quem gosta do cifrão, levanta a mão Dizem que a política é quem faz E aí eu te digo a lei, cumprida, tudo se desfaz Bitch, se liga no flow, corrupção acabou Agora quem manda somos nós sem caô Faz prosperidade pra essa caminhada E quem tá gostando, levante a mão Que essa é mais uma do Matheusão Podia ficar até de manhã, mas quero postar essa no Instagram Tchau 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 Tchau